Um bom filme de terror psicológico é aquele que te surpreende e que usa a cabeça do vilão pra criar ali uns jogos bem tenebrosos pras suas vítimas. E no filme Herége da E-24, nós conhecemos duas jovens missionárias, a irmã Barnes e a irmã Paxton, que vão ali pregar a palavra de Jesus Cristo pra um homem aparentemente benevolente, mas elas acabam percebendo que esse cara, na verdade, é um maluco que quer testar a fé delas. E isso coloca essas duas bonitas aí numa grande enrascada. E assim, Herége é um filme que me surpreendeu positivamente, mas ao mesmo tempo, é um filme que me deixou irritado com a passividade das duas protagonistas. E a gente vai falar sobre isso hoje, nesse vídeo. Eu vou até comparar essa passividade com o que acontece no filme dinamarquês Não Fale o Mal, Speak No Evil, pra quem não sabe o nome português. E eu tô falando do filme dinamarquês, tá? Não do remake, porque o remake, pelo menos, tem uma protagonista que é durona. E no original, não. No original, é todo mundo lese. Mas eu vou desenvolver isso melhor lá na parte com spoilers. Porém, antes de eu chegar nessa parte com spoilers, a parte sem spoilers vai vir no começo do vídeo, pra quem ainda não acha o filme e quer saber o que eu acho. E depois da metade pro final com spoilers, como vocês já sabem, que é a Bitok no canal. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o likezinho que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra prazo nos conteúdos e histórias de filmes. E me conta lá nos comentários se vocês vão assistir o filme, ou se vocês já assistiram, se vocês acharam sobre ele, que eu quero muito saber o que vocês quer dizer. Na trama aqui do filme, as irmãs Barnes e Paxton acabam caindo nas ladas do Sr. Reed, um cara que inicialmente parece super legal. Ele até diz ali que a esposa dele tá fazendo uma torta de martilo, pras duas ali conversarem com ele enquanto isso. E o entusiasmo dele parece tão genuíno que essas duas irmãs Mormons começam a ficar felizes e falam ali sobre a palavra do Senhor pra ele. Tadinha, né? Mal sabia elas que elas caíram numa grande silada. Porque aos poucos o Sr. Reed começa a fazer umas perguntas sem ali nexo, sabe? Que não tem nada a ver com a religião, ou que ao mesmo tempo tem a ver com religião. Só que são perguntas que fazem analogia a outras coisas, como por exemplo a fast food. Qual o fast food favorito das duas? Aí ele fala do Whopper do Burger King. Eu até comi um Burger King depois que eu fui assistir esse filme, porque me deu uma vontade. Enfim, são perguntas esquisitas que ativam uma red flag na cabeça das duas. E elas até tentam, né, sair da casa do Sr. Reed quando ele vai até a cozinha, mas elas notam que a porta tá trancada e elas não conseguem sair. Então elas tão presas ali dentro e elas percebem que esse cara vai testar a fé delas aí à medida que a história avança. E os roteiristas Scott Beck e Brian Wood são capacitados pra fazer o que eles fazem aqui. Principalmente porque eles foram ótimos ali comandando um lugar silencioso, que é um filme que quase não tem diálogos. E assim, eles não foram tão bons em criar suspense no filme 65 Ameaça Pré-Histórica. Porém, eles compensaram que eles não fizeram lá a Kim Erege, criando um filme com bastante diálogo e com muito suspense. A trama que te deixa tenso do início ao fim, já que a direção deles e a escrita conseguem se complementar. E assim, pra mim, é um filme que eles conseguem conduzir tão bem, porque a direção é repleta de movimentos de câmera rápido e diferentes pontos de vista que criam uma sensação claustrofóbica e até mesmo uma certa confusão. Que no final das contas vai ser sentido o porquê dessa confusão e o porquê desse movimento de câmera, às vezes, que parece algo mais artístico, mas na verdade tem muito a ver com a própria história do filme. E é legal pensar que, diferente dos dois filmes anteriores dessa dupla, onde os diálogos não eram tão necessários pra história caminhar, nesse filme, os diálogos são basicamente o carne da história. O filme é totalmente guiado pelos diálogos. Grande parte da história se apoia nos monólogos do Reed, que tem metáforas sobre teologia, e ele brinca com as meninas como se ele estivesse jogando um joguinho de monópolis. Então ele deixa muito claro pra elas que as diferentes religiões são como jogos. E a brincadeira dele aí com elas é cheia de referências à cultura pop dos anos 90. E o filme pega muito isso pra até trazer na trilha sonora uma pitadinha do joguinho psicológico do Reed. E ele faz aquela brincadeirinha sobre o sample da música creepy do Radiohead. E isso é algo que me fez dar uma leve risada, porque, gente, eu amo essa música. Então ver ela aí no filme foi, tipo, um momento muito legal pra mim. E assim, eu também gosto nesse filme que ele tem um personagem sádico fazendo maldade, mas, ao mesmo tempo, é um personagem tão simpático. Fica difícil você odiar o seu Reed quando ele é tão cordial quando ele tá fazendo as maldades dele. Na verdade, você fica tão intrigado com tudo que ele tem a dizer, e com aquele belo sotaque britânico, que tudo que ele fala se torna eloquente e didático. E você fica hipnotizado com o que ele tá dizendo. Você nem liga muito pra o que ele tá dizendo. Você só fica, tipo, Tudo bem, seu Reed? Tudo bem. O Hugh Grant tá fazendo um papel fantástico vivendo esse vilão. E esse é, com certeza, o papel mais desafiador que ele fez até então, na minha visão. Até porque esse personagem não é muito típico. Ele, na verdade, tem tantas camadas, que, assim, ele meio que precisava nivelar o lado simpático que ele teria do lado de fora, e também o lado maldoso que ele teria do lado de dentro. E o Hugh consegue imprimir isso na tela com mais tríquia, sabe? O jeito britânico dele traz um tempero pro personagem que eu acho que nenhum ator americano conseguiria. Eu não sei explicar. Eu só sei que ele tem o Chan. Quando ele faz maldade, ainda assim, é uma boa maldade. Já a Sophie Thatcher e a Chloe East ficam ali na sombra dele, e isso não é um demérito das duas. Na verdade, pra mim, a Sophie interpreta a inteligente da dupla, e a Chloe vive a devota ingênua, e no início do filme, a história delas é ótima. Tanto que, assim, eu fiquei pensando, Nossa, tá caminhando muito bem, sabe? Mas do meio pro final da história, as coisas vão se tornando aterrorizantes, e elas vão desandando. Então, os personagens acabam tomando algumas decisões questionáveis, que me deixaram um pouquinho incomodado. Eu quero conversar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. Porém, isso não tira o mérito da Sophie Thatcher ser uma boa líder, e da Chloe East ser resiliente até nos momentos mais burros da sua personagem. E sim, tem momentos burros dessa personagem. Principalmente quando a gente chega na resolução de toda essa história, e a gente percebe que a personagem é inteligente por um lado, mas passiva por outro. E foi meio decepcionante o final, não vou mentir pra vocês. Quando você espera que o filme se eleve, ele entrega uma resolução meio xuxa. A mensagem do filme tá muito clara no final. É muito sobre intolerância religiosa, e sobre como o Reed ficou cego pela sua descrença, sabe? Como o Reed ficou cego pelas suas próprias doutrinas que ele criou na sua própria cabeça. Porém, o debate sobre ser ou não ser devoto acabou ofuscando tanto que o filme poderia ter sido. Então ele acaba meio xoxo, mas isso não interfere dele ser um bom filme. Pra mim, vale seu ingresso no cinema. Eu, pelo menos, curti o que eu vi. E acho que vocês também vão curtir. Me conta aí nos comentários se vocês vão assistir. Se viram até esse ponto do vídeo, coloca uma cruz lá nos comentários pra saber que você viu até esse momento. Deixa o like que é muito importante e se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos. E a partir desse momento, falaremos com spoilers, então já fica avisado. Quando a irmã Paxton e a Barney chegam na casa do Sr. Reed, elas meio que hesitam em entrar, porque elas não podem entrar no local onde tenha só um homem presa de uma mulher presente. Porém, elas concordam em entrar quando ele fala que a esposa dele tá na cozinha fazendo uma torta de mertilo. E após ali eles conversarem, até conversei um pouco sobre isso na parte sem spoilers, ele fala umas coisas bem desconfortáveis sobre fé pra elas. E os dois percebem que tem algo de errado, e a própria Barney nota que a vela que tá em cima da mesa é com cheiro de torta de mertilo. E isso já deixa ela desconfiada de que não deve existir esposa fazendo torta na cozinha, né? E se não ficou claro, realmente não tem esposa, tá? As duas então meio que tentam ir embora quando o Sr. Reed vai até a cozinha, só que elas não conseguem abrir a porta, porque a porta tem um temporizador que elas não sabem que tem, mas a gente descobre um pouco depois. E as duas percebem que elas precisam confrontar o Sr. Reed pra sair desse local, e agora elas vão ali até o escritório dele, ele revela as verdadeiras intenções que ele tem, que no caso é prender elas ali, fazer um jogo distorcido de gato e rato, onde a crença e a descrença delas entram em pauta, e o Reed acaba fazendo uma palestrinha aí pras duas sobre todas as religiões que existem, serem derivadas umas das outras, que as religiões têm as mesmas doutrinas, só muda uma coisa ou outra, e que ele estudou muito e descobriu uma única religião, que é a religião verdadeira. Então ele acaba oferecendo pra essas duas meninas duas portas, a da crença e a da descrença, e a irmã Barnes convence a irmã Paxton a escolher a porta da crença, então elas descem juntas, e descobrem que as duas portas levam pro mesmo local, que é um porão bem assustador, e nesse meio tempo, a Barnes pegou um abridor de cartas, entregou escondido pra Paxton, e falou pra ela apunhalar o Reed quando ela falar uma seguinte frase. E gente, essas duas tiveram tanta oportunidade de estar com esse cara aqui, ó, me deu uma raivinha. Nesse momento do filme, eu já tava com um mix de sentimentos, porque, meu, elas tiveram oportunidade de procurar coisas pra se defender, ele deixou elas sozinhas várias vezes, e elas ficaram lá, só esperando. Daí a gente vê essas duas descendo no porão, e elas encontram uma mulher decripta, que foi envenenada com uma torta ali pelo Reed, e acabou morrendo na frente das duas. Mas o Reed prometeu que ia acontecer uma ressurreição, e ela voltaria dos mortos, e contaria pras duas como que era a vida após a morte. Só que o plano do Reed sai pelos trilhos, quando um ancião mormor, interpretado pelo Topper Gracer, aparece na porta dele, procurando as meninas, e as duas tentam ali chamar a atenção dele, e simplesmente o Topper apareceu aqui pra apagar o aluguel do mês, né? Porque, gente, que personagem aleatório, né? Não tem relevância alguma, simplesmente aparece pra procurar as meninas, depois acaba a cena dele. Não sei qual o motivo que chamaram ele pra interpretar, porque poderia ser qualquer outro ator, porque ele não fez diferença alguma no filme, mas ele tava ali. E nesse momento, eu não sei se vocês pensaram a mesma coisa que eu, mas quando ele chegou lá, eu fiquei pensando, como que ele não sabia que elas estavam ali dentro, porque a bicicleta delas tava do lado de fora? Só que depois a gente descobre que, na verdade, quando o seu Reed falou que foi na cozinha, na verdade, ele foi do lado de fora, tirou as bicicletas do lado de fora e escondeu. Então, eu fiquei me questionando isso, e eu gostei dessa reviravolta no final. Mas voltando ao ponto, a mulher lá, que comeu torto e venenada, acaba do nada aparecendo viva, e a Paxton nota que ela tá numa posição diferente do que ela tava antes. E isso tá bem esquisito. E essa mulher acaba descrevendo pra essas duas Mormons como é a vida após a morte, e no final, ela fala, não é real. E nesse momento, o Reed reaparece, e aqui a Barnes e a Paxton podiam ter apunhalado ele, matado ele. Gente, ele tava segurando a moça, e levando ela ali pra cima. Então, assim, elas tinham chance de atacar ele em diversos momentos. Podiam fazer tantas coisas, mas elas simplesmente ficaram ali paradas, observando a situação. Normalmente, eu pensei, ô filha, vocês querem morrer mesmo? E daqui pra frente, se eu já tava um pouco irritado com a passividade delas, eu fiquei um pouco mais, porque, ai, elas ficaram literalmente só paradas, esperando morrer em vários momentos. E falando dessa passividade, agora eu preciso falar sobre o filme Não Falhe o Mal, de Namarquês. Onde os protagonistas ficavam esperando pra morrer paradas. E diferente do Herege, onde a gente sabe que são duas jovens, que não tem muito a perder, além da vida delas. É, então assim, elas são meio burrinhas, meio lesinhas, lerdas, tudo bem. Lá, eles eram pais de uma criança, então eles tinham que proteger o filho. E nem isso eles conseguem. Então assim, eu odeio gente passiva. Odeio gente que fica parada esperando pra acontecer a merda. E não age, sabe? Não faz nada. E isso aqui me irritou. Isso me irritou. Mas o ponto é que a Barney se recusa a acreditar que a mulher realmente experienciou a vida após a morte. E em vez disso, ela acha que isso foi uma descrição, na verdade, dela quase morrer. Coisa que a Barney já teve também. Ela fala sobre o passado dela. Ela tem uma backstory que o filme nunca chega a desenvolver muito. Então você fica ali meio que sem entender o que realmente aconteceu com o passado dela pra ela ter esse trauma. Mas enfim, é isso. Daí ela fala pra Paxton o sinal pra esfaquear o Reed. Mas quando ela vai terminar ali de falar, o Reed corta a garganta dela. Antes que a Paxton consiga fazer alguma coisa, porque a gente sabe que a Paxton é meio lerda, né? E ele faz isso pra ela experienciar a morte. E na verdade, ele fez aquilo porque a Barney escontraiou ali o que ele tava falando sobre a profeta ter experienciado a morte. Então assim, foi meio complicado que o plano dele tava saindo fora do controle dele. E ele ficou com raiva e matou ela. E essa cena me deixou de boca aberta. Foi surpreendente. Eu não esperava. Pra mim foi a grande reviravolta que o filme teve porque eu fiquei chocado. Tipo, eu nem vi a mão dele se mexer e ele cortou a garganta dela com aquele estilete. Eu fiquei... Meu Jesus. O que aconteceu aqui? Então assim, ela foi de arrasta no momento do filme que eu fiquei chocado porque eu não tava esperando. Não sei se vocês também tiveram a mesma sensação que eu. Mas eu fiquei... Oh meu Deus. Não esperava que você Sophie Tettia fosse morta assim. Ele então acaba removendo uma pequena haste que tá no braço da Barnes e ele alega que era um microchip que isso impedia dela renascer e também que o mundo era uma simulação. Daí a gente entende o porquê a mulher falou que não era real porque realmente o Reed não bate bem das ideias. E daí a gente vê que o que ele tirou da Barnes na verdade não era microchip. Era só o anticoncepcional dela. E o rolê da simulação era só o papinho furado dele. Porque ele percebeu que as duas estavam notando que o que a mulher falou de não era real era basicamente que nada que ele tava falando era real. Que ele é um doido que não bate bem. Então a mulher saiu do script. Ela queria alertar as duas sobre a loucura dele. E a Paxton então do nada começa a se tornar uma especialista da situação e já descobre tudo que o Reed devia ter feito pra enganar as duas. E aqui eu pensei assim de onde saiu toda essa inteligência? Até 5 minutos antes ela tava meio lerda ali no canto. E aí do nada ela virou uma experta. Parecia que ela era uma personagem de C.A.S.I. Mas ela fala ali né que o Reed trocou o corpo morto da primeira mulher por uma segunda mulher. Cotelha e a Barnes estavam distraídas tentando chamar ali a atenção do personagem do Top Gracer. E ele percebe que ela descobriu tudo nesse ponto e conduz ela até um túnel subterrâneo pra que ela possa testar e ela desce até esse túnel encontra o corpo da primeira mulher que comeu a torta envenenada e nisso ela descobre que tudo que ela tava pensando era real. E o Reed prende a Paxton nesse túnel e inicia ali a fase final pra ela descobrir a única religião verdadeira que ele diz lá ter encontrado um pouco antes. E nesse momento eu novamente pensei dava pra ela ter atacado ele de novo e ela não fez nada. A Paxton então entra nos túneis e encontra uma sala cheia de mulheres enjoladas todas elas e tolha há muito tempo e todas elas são vítimas ali do jogo do Reed. E o Reed explica que elas também foram capturadas por ele e aparentemente não conseguiram escapar dos seus jogos mentais e manipulações e isso as deixou famintas e condicionadas a seguir seus comandos. E como o Reed claramente tava enfrentando ali essa insubordinação ele foi ali tomar medidas extremas e essa medida extrema meio que seria colocar a Paxton pra ver isso daí das mulheres né todas presas. Ele queria mostrar que ele tava controlando a situação e que ele poderia prever os movimentos dela assim como ele tinha previsto os movimentos das suas vítimas anteriores e por isso que ele capturou todas essas mulheres. Ele usou a fé delas contra elas pra controlar cada uma. Então ele fez o joguinho psicológico dele com a Paxton pra ver se ela caía nesse joguinho e todo esse rolê que ele tava fazendo até então era pra quebrar a Paxton e a Barnes pra elas pararem de ter fé que elas tinham provando que simplesmente o centro de qualquer religião é apenas o controle e que nada do que elas acreditavam era real na verdade alguém controlava elas e condicionava elas a acreditar isso então assim é meio que ah o padre fala uma coisa pra você você indiretamente acredita no que ele fala e ele tá te controlando por ele falar algo que você nem sabe se é real ou não então assim é isso que passava na cabeça dele mas a Paxton tá cagando porque ele tá fazendo e finalmente ela ataca ele com aquele abridor de cartas numa tentativa de escapar de toda essa situação mas ele só quer ela também e aí ambos tão sangrando a Paxton acaba meio que ficando ali na parede jogada reza pra pedir ajuda pro senhor né tipo assim rezar me ajudar nessa situação mas tudo bem e isso deixa o Reed bem irritado porque depois de tudo que ele falou tipo ela ainda continua rezando ele ficou puto ele então vai pra cima dela pra matar ela de vez com aquele estilete mas ela fica ali parada só rezando esperando a morte e meu essa passividade dela me irritou tanto ainda bem que a Barnes conseguiu se levantar e matar o Reed com aquela tábua cheia de pregos e a Paxton conseguiu olhar a maquete da casa do Reed e encontrou uma saída e do lado de fora ela acabou vendo uma borboleta que pousou na mão dela e esse momento da borboleta retorna até o início do filme onde a gente ouve a Paxton falar que quando ela morresse ela gostaria de renascer numa borboleta pra que ela possa pousar na mão dos seus entes queridos pra falar que ela tá bem na pós-vida e assim uma interpretação óbvia do que seria esse final pode ser a Barnes sendo a borboleta e ela ouviu o que a Paxton disse e tentou avisar pra Paxton que ela tava bem na pós-vida e ponto foi isso só que eu também imagino que possa ter uma chance da Paxton tá perdendo tanto sangue que ela imaginou aquela borboleta aquela borboleta nunca pousou na mão dela então ela tava ali meio que na grama naquele matagal atrás da casa do Reed sangrando muito e ela acabou imaginando algo que ela gostaria de ver e também tem outra possibilidade onde a Paxton não sobreviveu ela não foi salva ali pela Barnes e ela acabou morrendo assim como eu imagino que também o Reed acabou morrendo por perder muito sangue eu acho que os três morreram incluindo a Barnes então eu acho que ela não conseguiria ter voltado depois de ter a carganta cortada pra salvar a Paxton ali no final sei lá eu não acho que essa cena foi tão assim interessante na minha visão então eu acho que realmente esse final foi uma ilusão da cabeça da Paxton assim como eu também acho que a borboleta foi uma ilusão e talvez a cena da própria borboleta represente a Paxton morrendo e a representação dela ver a própria borboleta mostra que ela tá num lugar bom sabe ela tava num matagal ela tava numa representação de paraíso pra algumas pessoas talvez aquele seja a representação pra ela então a própria cena da borboleta pode representar que ela realmente passou pra pós vida e aquela é a borboleta que vai pro mundo real talvez pra ir pra mão dos entes queridos dela talvez seja isso eu sei que independente da interpretação de qualquer um isso tudo que a gente falou representa muito o tema do filme sabe ressoa muito no tema onde a própria conexão de cada pessoa que vai assistir com a fé que cada um tem vai gerar ali uma interpretação nesse final até porque cada crença aborda de maneira diferente sobre o que acreditar então tem resposta definitiva pra fé de cada pessoa o filme quis deixar o final muito ambíguo pra essa mensagem ficar na cabeça realmente do público já que nós seres humanos tentamos sempre encontrar uma explicação para as coisas a gente quer resposta pra tudo a gente foi condicionado a pensar assim e quando se trata de fé não existe uma resposta clara e definitiva isso na verdade vem muito da crença de cada indivíduo e o pensamento de cada um e a doutrina de cada um vai ditar o que a pessoa acredita ou não e tá tudo bem e é legal notar que o filme traz a mensagem sobre o quão perigoso é você ser egocêntrico a ponto de querer sempre tá certo e todos os outros errados então questionar a fé alheia é mais prejudicial do que benéfico e a gente tem um paralelo de tudo isso sendo apresentado no personagem do Reed que traz muito todo esse questionamento sabe então pra concluir Herege é um filme sobre fé e sobre como a crença pode ser usada pra doutrinar as pessoas e também oprimir as pessoas que creem então a fé pode ser usada como uma arma e isso é destrutivo mas também a fé pode ser usada como um escudo pra quem acredita e isso é o escudo que o filme traz pra proteger as meninas aí ao redor de tudo que elas estão vivendo dentro da casa do Reed e eu acho legal que o filme traz esse escudo de uma maneira onde ele deixa claro que o escudo existe você pode usar a fé pra se proteger quando você precisa mas não necessariamente ela vai te proteger de tudo então você não pode ficar parado esperando pra morrer você tem que lutar também então tem muito desse paralelo apresentado aqui no filme eu gostei bastante disso então pare de confrontar a fé alheia não vai te trazer benefício deixa a pessoa X acreditar no que ela quer deixa a pessoa Y acreditar no que ela quer e tá tudo bem você pode acreditar em qualquer outra coisa contrariar a fé alheia só traz malefícios pra você e pro próximo então é a mensagem que o filme pra mim quis passar e era isso que eu queria dizer aqui pra vocês nesse vídeo me conta o que vocês acharam do filme? coloca nos comentários me conta a interpretação de vocês se foi igual a minha coloca tudo lá que eu quero muito ler se eu tinha até esse ponto do vídeo coloca duas mãozinhas assim no comentário sabe? eu fico por aqui gente espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve se não é inscrito ainda grande beijo e tchau